A CIDADE NO BRASIL O mais importante do concurso de trios de forró que a Prefeitura Municipal de Campina Grande está realizando não é apontar vencedores, é mostrar a força dessa expressão que é genuinamente nordestina. Achava-se que sanfona, zabumba, triângulo, esses instrumentos estavam perdendo força no cenário musical da região. Mas não foi bem isso que nós vimos nas duas eliminatórias da competição e na semifinal que foi realizada no dia 30, o último sábado de abril. Nós vimos lá jovens, até crianças mesmo, dominando a sanfona, ritmando direitinho, fazendo uma festa bonita e tocando com a maior tranquilidade ao lado de adultos e pessoas bem mais experientes diante de uma plateia e diante de uma comissão julgadora. A gente vai ver agora o que o FESTA viu e está trazendo para vocês. A gente vai ver agora o que o FESTA viu e está trazendo para vocês. A gente vai ver agora o que o FESTA viu e está trazendo para vocês. A gente vai ver agora o que o FESTA viu e está trazendo para vocês. A gente vai ver agora o FESTA viu e está trazendo para vocês. A gente vai ver agora o FESTA viu e está trazendo para vocês. 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 FESTA... FESTA viu e está trazendo para vocês. FESTA... FESTA... FESTA viu e está trazendo para vocês. 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 Eu fico muito feliz em responder essa pergunta e muito fácil para mim responder. Quando, em 2013, eu fiz um programa em rede nacional aqui no Parque do Povo, eu fui convidado pela direção do Luciano Huck para fazer esse evento, eu vi a carência de didática para instrumento. Nós conseguimos colocar 100 sanfoneiros no palco. E eu fiquei surpreso com a quantidade de sanfoneiros. Aí eu criei a Escolar Sanfonada, onde nós temos uma parceria com a UEPB. E 90% desses jovens que você está falando são meus alunos na escola. Então, é um trabalho que a sanfonada vem realizando em Campina Grande, que já atingiu todo o país. Nós damos aula hoje em todo o país. E a carência existia da didática, não do sanfoneiro. O sanfoneiro sempre existiu, mas ele tinha uma dificuldade em tocar, tinha uma dificuldade em aparecer para o público. Hoje mudou. Esse trabalho de base que nós estamos fazendo, não só para jovens, adolescentes, senhoras, senhores, vem aí fortalecendo e dando mais ânimo para quem tem vontade de tocar. Seja médico, advogado, juiz, gari, quem for. Então, nós temos aqui a prova no palco do Arretar de Estar, de várias pessoas que são advogados, dentistas, tocando sanfona. Isso é muito bom. A gente tem aqui, por exemplo, Luiz Carlos. É o sanfoneiro, é o de maior responsabilidade, vamos dizer assim, no trio. Tem somente 14 anos de idade. A gente vai dar uma palavrinha com ele. Luiz, quem foi que te inspirou para tocar? Eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe me levou ao Chantão Oliveira. Quando eu cheguei lá, porque eu vi a sanfona, aí eu fiquei maluco lá, quando eu vi a sanfona. Cheguei em casa, peguei umas caixas de sapato, desenhava o desenho da sanfona, eu ficava brincando em casa. Aí eu teclado de computador, amarrava nas costas, fingi que era o Tó Oliveira no palco. Aí, desceria para cá, eu fiquei louco. Peria meu pai, que na época era muito difícil encontrar uma sanfona pequena. Eu tinha 5 anos, era muito pequena. Aí, no caso, para achar, foi muito difícil. Mas a primeira sanfona que você tocou mesmo, quem foi que te deu? No caso, foi na casa do poeta, quando minha mãe me levou lá, em Edmar Miguel. E eu peguei a sanfona do filho dele, a de Glei, que chega aqui, a sanfona pequenininha, botou em mim para ver se estava bacana. Aí eu comecei a arrumar, e ele disse, esse aí tem futuro. Qual o tipo de sanfona que tu toca aqui, para a gente dizer para os ouvintes aqui, que tipo de sanfona é essa? Isso aqui é uma sanfona 120 Baixo Escandale, italiana. Existem vários tipos, 120, 80, 48. No caso, quando eu comecei, a minha era 38 Baixo. E, no caso, a sanfona desse tipo aí, ela é mais difícil, é mais fácil. Como é que você classifica tocar essa sanfona? É fácil ou é difícil? É uma sanfona profissional, mas é normal tocar. Hoje você já tira de letra. Já. Me fala a respeito do nível. O que é que você acha? Olha só, eu vou falar do nível do evento. O nível do evento é o seguinte. Essa é a terceira, terceiro dia de audições. Então, o primeiro dia, você já nota a diferença extrema entre os trios. O trio que tocou, que está aqui hoje, na terceira audição, e o trio que tocou na primeira audição, ele deu uma evoluída grande. A evolução foi gigante, notória. Isso porque a concorrência gera uma qualificação. Quando não se há concorrência, você se acomoda. Então, o nível hoje está bom. Está muito bom. Quem sabe o Arretar de Estado leva aí dois, três trios para festivais que existem fora da Paraíba, em Santa Catarina, na Bahia, Petrolina. Temos grandes festivais de trios. E o Arretar de Estado começou com o pé direito. E o Arretar de Estado começou com o pé direito. Boa noite. A gente está aqui, continua na cobertura do concurso Arretar de Estado, promovido pela Prefeitura Municipal de Campina, dentro da programação do maior São João do Mundo. São 78 trios concorrendo desde o início, desde a primeira etapa. Nessa etapa, que é a semifinal, são 20 disputando 10 vagas na grande final, que vai ser no dia 6, na próxima sexta-feira. Uma das curiosidades do concurso nessa etapa, desde o início, na verdade, as meninas vêm passando aqui, uma após outra etapa. Uma das coisas interessantes que a gente vai mostrar aqui é um trio de meninas formadas só por mulheres. É um trio chamado As Favoritas, que se inspirou no pai, são três irmãs, todas as Anas. Eu vou dar uma conversadinha com elas aqui, para elas explicarem para a gente o que é que levou elas a essa carreira artística de trio de forrozeiras. Começar aqui com a vocalista e sanfoneira, Bela, que é Ana Paula, para não esquecer. Ana, como é que iniciou a vontade de vocês tocarem? Você estava me falando ainda há pouco que a influência foi do pai. Conta como foi isso. O nosso pai tinha um trio, tinha os favoritos do forró, que era um conjunto naquela época. E ele parou de tocar e a gente se interessou pelo forró Pé-de-Serra. E em homenagem a ele, a gente formou as favoritas do forró. Aqui, Ana Cristina, Ana Lígia, Ana Cristina, é Zabombeira, é isso? A dificuldade de tocar Zabumba, existe isso ou é uma coisa fácil? Conta para a gente como é que faz isso. Eu acho que quando vem do dom, nunca é difícil. Para mim não é difícil, foi super fácil. E as meninas estavam dizendo aqui que a Zabombeira é a única que não canta. É verdade isso? É verdade que eu tenho vergonha de cantar. Você tem vergonha de cantar? Você é tão bonito lá cantando, rapaz, se apresentando lá. É isso que eu tenho vergonha. Por que? Não sei. Não sei a explicação. Ah, mas vocês estão de parabéns, independente de vergonha. Aqui a Ana Cristina, Ana Lígia, desculpe. Ana Lígia. Ana Lígia é tocar agogô, triângulo e também faz vocal, não é isso, Ana? Me conta, há dificuldade em fazer esses dois instrumentos ao mesmo tempo, cantar? Como é a reação do público quando vê três mulheres tocando num trio Forró Pé de Serra? Nossa, todo mundo fica olhando. Para. Sempre as atenções, principalmente porque somos três irmãs. Quando ele sabe, três irmãs tocando e Forró Pé de Serra, isso é mulher, né? É difícil. Chama bastante atenção. E vocês fazem com que frequência vocês fazem shows nos finais de semana? Ou durante a semana? Geralmente é finais de semana, porque todas aqui têm outras profissões fora tocar. Vocês têm, todas as três trabalham e como é que fazem para ensaiar? À noite, dá um tempinho, no horário de almoço, a gente ensaia. Sempre tem um tempo para ensaiar. Música Suenha, qual é a expectativa de vocês, da coordenação sua, em relação ao nível que a gente pode ver na próxima sexta-feira, durante a final? Pelo que a gente vem acompanhando, em comparação ao ano passado, esse ano já está em um nível maior, os trios mais preparados, mais dispostos a participar do concurso em si. E na grande final, eu vejo que vai ter uma surpresa, porque muitos que o ano passado participaram, que não foram nem para a semifinal, esse ano já está participando. E a semifinal, a gente vai ver aí quem vai ganhar. Eu não posso dizer nada, que geralmente eu trabalho com todos durante São João. Me diga uma coisa, no ano passado, cerca de 60, 65 trios participaram do concurso. Esse ano, pelo que se sabe, os trios vieram, ano passado, a maior concentração foi de Campina Grande. Continua sendo de Campina, mas veio de muito mais cidades, é isso? Quantas cidades tem participação de trios? De quantas cidades? Eu posso citar que a gente tem distrito de Galante, São Jaramata, temos Queimadas, Pocinho, Patos, Picuí, São Vicente do Ceridó, Junco do Ceridó, aliás, quer dizer assim, a gente conseguiu abranger uma boa parte da Paraíba. Queimadas, Música, impedimentão do 04-154-158-266. Fiquem-se, parto do 05-154-154-567-266-298-9-106-79-2000 dyingom-9127- crypto177-2000. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL